Rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, o negócio é o seguinte, tô aqui pra falar sobre uma notícia que saiu agora há pouco que envolve uma super troca de DeMar DeRozan para o Los Angeles Lakers, cara. Quem soltou essa informação foi Zach Lowy, da ESPN, lá no seu podcast. E segundo o Zach Lowy, o Lakers teve discussões internas sobre uma troca por DeMar DeRozan e Nicola Vucevic do Chicago Bulls, cara. Segundo o Insider, a diretoria do Lakers está sim conversando sobre essa troca e Dave McManaman, que é Insider de Los Angeles, soltou no seu Twitter uma informação que bate muito com o que Zach Lowy falou, cara. Segundo o McManaman, é esperado que Los Angeles faça um grande movimento em janeiro, um grande movimento em janeiro pra melhorar a sua equipe. Então, tivemos num espaço curto de tempo duas informações grandes que conversam entre si. Por quê? Se a diretoria do Lakers planeja um grande movimento em janeiro, esse movimento pode muito bem ser o movimento que o Zach Lowy falou, que seria a troca por DeMar DeRozan e Nicola Vucevic. No seu podcast, inclusive, o Zach Lowy diz que é esperado que Los Angeles envolva nessa negociação, foi discutido internamente, que as peças que seriam envolvidas nessa troca pelo DeMar DeRozan e pelo Nicola Vucevic, seriam Russell Ashbrook e as escolhas de draft do Lakers de 2027 e de 2029. Então, essas são as informações que saíram agora, agora, exatamente agora. Faz 20 minutos que a notificação pintou aqui no meu notebook. E é o seguinte, tá? Analisando essa troca, primeiro pela perspectiva do Lakers e depois pela perspectiva de Chicago. Pela perspectiva do Lakers, é uma baita de uma troca. Porque você troca o Russell Ashbrook, que vive um bom momento, mas a gente sabe que o Ashbrook não é um cara que costuma ser muito consistente, abre mão das suas duas escolhas de draft e traz dois caras que podem complementar perfeitamente tanto o LeBron como o Anthony Davis. Porque o fit entre Anthony Davis e Nicola Vucevic é um fit muito bom, porque o Vucevic finalmente poderia jogar da forma com que ele jogou em Orlando, que seria jogando um pouquinho mais dentro do garrafão, liberando o Anthony Davis para flutuar um pouco mais. Enquanto o Demar DeRozan seria assim, cara, seria uma válvula de escape maravilhosa para o LeBron James no ataque. Ah, Luiz, e as escolhas de draft? Cara, pelo projeto que o Lakers está querendo ter, que é de ganhar o máximo possível até o LeBron sair, faz mais sentido você fazer de tudo para trazer um grande jogador como o Demar DeRozan do que fazer de tudo para conservar as suas escolhas de draft. Ah, Luiz, mas e quando o LeBron sair? Aí, meu amigo, é um problema para o Lakers do futuro. O Lakers já deixou muito bem claro que o foco é vencer o máximo agora. Então, pelo que o Lakers está querendo fazer, esse é um movimento que faz todo o sentido do mundo e seria maravilhoso. Qual que é o grande problema desse movimento? O Chicago topar. Porque hoje, pelo que o Demar DeRozan tem jogado e pela identificação que o DeRozan tem com a torcida de Chicago, é muito difícil você enxergar a equipe do Buz abrindo mão do DeRozan hoje. E essa troca seria meio que uma confirmação de que a diretoria do Buz errou no projeto. E a diretoria do Buz é uma diretoria bem orgulhosa, que não costuma admitir muito os seus erros. Perdão. Então, tomei refrigerante agora, galera. Peço desculpas aí pelo pequeno vazamento que aconteceu. Continuando. Aqui, meu amigo, aqui é o canal da verdade. Aqui eu não escondo nada de vocês. Então, assim, eu acho difícil o Chicago topar essa troca pelo fato do Demar DeRozan. Agora, agora, se o Lakers estiver disposto a aceitar receber um Zach Lavigne ao invés do Demar DeRozan, aí eu acho que é uma troca bem possível. Porque, primeiro, a torcida do Buz não está satisfeita com o Lavigne. Lavigne tem sido duramente criticado pela torcida e pela imprensa de Chicago. Tem muita gente dizendo que o Lavigne sentou no contrato e parou de evoluir. Então, eu acho que, pelo Demar DeRozan, eu acho que o Lakers não consegue essa troca. Tá? Porque eu acho difícil a diretoria do Buz hoje abrir mão do DeRozan. Agora, pelo Zach Lavigne e pelo Vucevic, que são dois jogadores que não são bem quistos hoje pela torcida, pelo menos pelo que eu observo, acredito que é uma troca que o Buz aceitaria, principalmente pelas duas escolhas de draft e pela possibilidade de abrir um enorme cap space para a próxima temporada. Porque hoje, você receber o Russell Ashbrook te oferece apenas uma vantagem muito grande, que é liberar cap space para a próxima temporada. Porque o contrato enorme do Ashbrook é válido só até o final dessa temporada, meu querido. Na próxima off-season, esse valor inteiro é aberto no seu cap space. Então, para finalizar, Zach Lowy disse que o Lakers está conversando sobre essa troca, envolvendo o DeRozan e o Vucevic, e envolvendo o Ashbrook e as duas escolhas de draft. E Dave McManaman soltou que o Lakers planeja um grande movimento para janeiro. Na minha opinião, na minha opinião, é uma troca que ajudaria muito o Lakers, seria ideal para o Lakers, só que vai ser difícil convencer o Chicago Bulls a topar trocar o DeMar DeRozan. Como eu disse, se for pelo Zach Lavigne, eu acho mais fácil. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar. É esperado que role grandes movimentações a partir de dezembro. E, pelo que o McManaman falou, essa grande negociação pode ser do Lakers. E, como o Zach Lowy falou, essa grande negociação do Lakers pode ser muito bem a ida de DeMar DeRozan e Vucevic para a equipe. Eu quero saber de você o seguinte, o que você acha dessa possibilidade? Você vê com bons olhos? Você acha que Chicago toparia? Você acha que o Lakers faria certo? Comenta aqui, que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos. E não se esqueça, vídeo aqui é toda hora. Então, ativa a notificação para ficar por dentro de tudo que rola na NBA. Fechou? Galera, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.